Olá, ouvintes da Rádio TV Claretiana, e a semana começou muito boa, demais da conta o Aissô pra Beatriz, porque ela ganhou um prêmio, não é? No valor de 200 mil reais, promoção do Carlinhos Maia, que ele é humorista, ator, influenciador digital. No último dia, comprou um bilhete e ganhou 200 mil reais em prêmios, ainda ajudou a Pestalozzi. Como surgiu essa iniciativa de adquirir esse cupom pra concorrer a esse prêmio? Bia, bom dia. Bom dia. Eu acompanho o Carlinhos Maia, né? E ele falou no sábado, ah, eu tinha uma chance de comprar o bilhete pra promoção, né? Minha promoção. E eu falei, eu vou comprar, né? E aí eu comprei no sábado mesmo um único bilhete. Um bilhete? Um bilhete só. Valor? Valor 9,90. 9,90. É, às três horas da tarde e à noite foi o sorteio. Só que ele anunciou, falou que era uma ganhadora só. Ele anunciou ontem e eu fiquei muito surpresa, eu tô muito feliz. E ele te ligou, né? Que festa que ele fez, hein? Ele fez uma festa. Eu tava na minha casa com a minha filha, não esperava de jamais. Ó, você ganhou carro, você ganhou duas motos, você ganhou todos os móveis de uma casa. Não acredito, eu não acredito. A hora que ele falou, eu tô vendo o rostinho dela no zap e tá escrita a frase, o senhor é meu pastor e nada me faltará. Ai, que legal. E foi aonde que ele me ligou e me falou que eu tinha ganhado, eu tô muito feliz. E os prêmios? Ah, os prêmios é um caminhão com uma casa completa, geladeira, notebook, cama, tudo e um carro e duas motos. Não, você tem casa? Eu não tenho casa. Ah. Agora eu vou realizar meu sonho. Eu sempre digo às pessoas, eu sempre fico torcendo pra ser alguém que realmente mereça, pra ser alguém que realmente precise. Mas quem escolhe é Deus, entendeu? E todo mundo precisa, todo mundo tem suas dificuldades, todo mundo tem suas lutas, todo mundo tem suas batalhas. Lembrando que a Bia é colaboradora aqui no Claretiano, né, Bia? Há 16 anos. A gente viu a sua felicidade lá no vídeo. Você tem uma energia muito boa, mulher, pelo amor de Deus. E também gosto muito de trabalhar aqui, a gente vai, né, eu nem acredito que eu aconteça. E é um alívio, né, agora a vida fica melhor, mais tranquila. Fica melhor, porque até agora eu não tinha uma casa, eu tenho 56 anos e não tinha uma casa ainda. Então agora eu vou realizar meu sonho de dar entrada numa casa, que é o meu sonho. Que Deus abençoe, que esse caminhão aí traga coisas muito boas pra vocês, certo? Receba também todo o nosso amor, todo o nosso carinho. O pessoal da minha equipe vai entrar em contato agora, certo? Pra resolver tudo certinho. E já já chega aí na casa de vocês, tá bom? Parabéns. Tá bom, muito obrigada, viu? Tá aí a nossa amiga e colaboradora aqui do Claretiano, Bia, que ganhou 200 mil reais em prêmios da promoção. Foi promovida pelo ator, influenciador digital e também comediante Carlinhos Maia.